Olá, tudo bem? Tenho 37 anos, moro em São Lourenço do Oeste, uma cidade no interior de Santa Catarina. Sou solteira, não tenho filhos e entrei na agência para buscar um companheiro, alguém que queira dividir a vida ao meu lado. Uma pessoa que seja alegre, estormentida, carinhoso, gentil, educado, inteligente e que busque o mesmo objetivo do que o meu, que é te formar numa família, ter filhos e ficar a vida inteira juntos. Se você tem esse mesmo objetivo que eu, entre na agência do seu Edson e me procure. Vou estar te esperando. Gostou de um de nossos perfis? Cadastre-se agora em nossa agência ou fale no WhatsApp 61983038858, diretamente com um de nossos cupidos profissionais. Vou ficar te esperando, hein?